Neste domingo, às sete e meia da noite, teremos uma atração, um evento muito especial aqui em São Paulo, pra gente ouvir boa música e ouvir histórias do fundo da caneca. Você vai entender isso porque estamos em contato com nada mais, nada menos que Derico. E é só assim, né, Derico? Não precisa de sobrenome. Não, é nome único, é nome único. Tudo bem? Vem na carteira de identidade, Derico. Exatamente, sem sobrenome. Aliás, eu tinha um sobrenome, era Derico do Jô. É isso aí, é o Derico do Jô, do cesteto, né? É, exatamente. Poxa vida, Derico, que bom você estar falando conosco aqui, um prazer falar com você. Obrigado por atender a Band News FM. Depois de tanta repercussão na morte do nosso Jô Soares e aqui na Band News FM, a gente fez essa cobertura, conversamos com você na data. É, exatamente. Foi um período muito triste, né? Enfim, a gente lida com o luto, rememora as histórias e acaba vendo que a história que fica é muito bonita. E nada mais justo do que continuar homenageando uma figura tão bonita e tão grande da nossa cultura em vários aspectos, que é o Jô. Então conta pra gente de onde veio a ideia de fazer esse tributo, junto com outros ex-integrantes do cesteto também. E o que o nosso ouvinte vai poder encontrar nesse show? O que vocês estão preparando pro nosso ouvinte? Bom, primeiro eu quero agradecer a Band por abrir o espaço pra gente poder divulgar o nosso trabalho. Sempre foram muito queridos, muito parceiros. E no dia 5 de agosto da morte do Jô, foi um dia muito triste, foi um dia muito atribulado, na verdade. E aí a gente teve o privilégio de se falar, de eu poder dar meu depoimento na Band News e falar com os colegas. Foi um momento muito acolhedor, na verdade, porque a mídia tem essa coisa. Todo mundo, ah, porque a mídia e tal. Mas a mídia é muito acolhedora também, né? Porque na hora do aperto nosso lá, eu principalmente, quando eu estava em Londrina, no dia, longe de tudo, foram vocês que me apaziguaram, cara. Porque eu comecei a falar e a gente falando é meio que uma terapia, na verdade, né? A gente extravasa toda a nossa tristeza, mas ao mesmo tempo todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Então, eu sou muito grato a todos vocês por terem me dado essa oportunidade. E hoje, aqui, agora numa outra situação, um pouco mais calmo, um pouco mais resiliente, né? A gente está podendo fazer uma homenagem a ele, que é um tributo que a gente vai dar ao Jô no lugar onde a gente gravou o disco, né? Porque o show é exatamente a reprodução do disco que a gente gravou com ele, né? Jô Soares, o Sesteto, foi lançado em 2000, a gente gravou em 99, lá mesmo no Bourbon Street. Então, a gente volta ao palco que a gente gravou sem ele, mas com todo o aparato que permite a gente poder fazer essa revisão do show. Então, a gente vai colocar os áudios dele, sem a presença dele, e a gente vai tocar todo o repertório do disco instrumental, né? Porque ele cantava a maioria das coisas, né? Então, para a gente não fazer uma coisa de, ah, vamos substituir... A gente não vai fazer nenhuma sobreposição, né? A gente simplesmente vai tocar o repertório do disco instrumentalmente, vamos colocar ele contando as histórias, né? Que eram pertinentes ao show. E, ao mesmo tempo, ao vivo, a gente vai abrir espaço para interagir com a plateia. Então, a gente vai contar algumas histórias, a gente vai abrir para que o público faça perguntas de curiosidades, de como era. Cara, eu acho que é uma forma que a gente tem de retribuir o carinho desses praticamente 30 anos que a gente ficou no ar, né? Com o programa. Eu fiquei 28 e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem a ele. O show, cara, a ideia foi minha, na verdade. Eu é que arregimentei todo mundo para fazer esse tributo. Era fazer um show só, né? Dia 9, agora, de outubro, domingo, 7 e meia da noite, no Bourbon Street. Quem for, viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, né? Porque a ideia é fazer um tributo, né? Não é fazer disso uma turnê. Mas o negócio é que a gente faz em São Paulo... O público do Rio quer, o público de Porto Alegre quer, o público de Florianópolis, sabe? As pessoas no Brasil inteiro tinham esse carinho pelo Jô, né? Então, talvez, não seja justo a gente fazer um tributo só em São Paulo e deixar o resto do Brasil todo na expectativa de, de repente, a gente poder ir para lá fazer esse show. Na verdade, eu continuo com a mesma ideia. Eu acho que a gente vai fazer um show só e vamos deixar a coisa fluir. Mas a gente já... Eu coloquei no Instagram, para você ter uma ideia, cara. Eu coloquei o flyer no Instagram. Meia hora depois já tinham seis cidades, cara, pedindo o show. Como é que faz para ir? Qual é o esquema e tal? Então, assim, é realmente uma possibilidade que a gente tem de fazer esse tributo. E outra coisa também, que é uma constatação, quem mais poderia fazer esse tributo a ele, se não nós, do grupo que ficou lá durante tanto tempo, tocando com ele, tocando para ele, né? Então, eu acho que as histórias que a gente tem para contar, as respostas que a gente tem para dar sobre as curiosidades que o público possa vir a ter, é só a gente que pode fazer. Então, na verdade, eu acho que é muito justo que a gente faça esse tributo a ele e vamos ver. A expectativa é essa, cara, de ser uma noite agradável, de festa, assim, sabe? De comemoração. O que mostra que, mesmo não substituindo o Jô, a presença dele é muito marcante, né? Esse retorno mostra isso. Bom, vamos ver, então, o ouvinte que está aí na expectativa, que está em outras cidades, pode entrar lá no Instagram do Derico e fazer aquela pressão para topar para a sua cidade também, tá? Exatamente. Derico, me conta um pouco... Bom, o disco... Bom, são 22 anos do lançamento desse disco. E você falou que o repertório vai ser praticamente o mesmo. O que o Jô gostava de ouvir? Acho que é uma pergunta até muito ampla, né? Porque, poxa vida, ele que caminhou em tantas áreas da nossa cultura. Se você tivesse que dizer para a gente o que ele gostava de ouvir, o que ele pedia para vocês tocarem, por exemplo, é um pouco também daquilo que vai permear a apresentação de vocês? Sim, na verdade, o Jô, ele foi um músico sem ser, né? Ele não estudou música, né? Então, ele tinha uma capacidade, uma inteligência, né? Para várias... É tentacular, né? É uma inteligência tentacular. Então, ele atirava para todos os lados, né? E sempre no alvo. Quando a gente resolveu fazer esse disco, ele se propôs a estudar trompete para conseguir tocar determinadas músicas, introduções e tudo mais, e cantou muita coisa. Mas o repertório era basicamente de jazz. Ele contou um pouco da história do jazz desde os anos 30, anos 40, até anos 60, Chet Baker, algumas outras coisas, Duke Ellington, né? Miles Davis e tudo. Mas, assim, de uma forma muito característica, uma coisa muito pessoal. Uma visão de humor que ele tinha. Então, é um show muito leve que ele conduziu de uma forma muito sensata, muito inteligente. E ele se desafiou, na verdade, né? Então, o show para nós hoje, que estamos reproduzindo esse show sem ele, também é um desafio para nós. Porque a gente vai tentar fazer a mesma aura, né? A mesma alma que teve o show quando a gente fez no Bourbon, que foi registrado para o disco. O disco foi gravado ao vivo lá, né? Então, basicamente, respondendo a uma predileção pelo jazz. E esse jazz é o que vai permear o show. A gente vai tocar 12 músicas americanas, do jazz americano, basicamente. Muito bem. E você falou desse aspecto de uma certa troca também com a plateia, né? O que é uma coisa meio intimista que havia também no programa, né? da abordagem, mesmo que tudo roteirizado. A gente, às vezes, acha que a televisão, né? O pessoal fica meio solto assim. Mas é tudo roteirizado, tudo pautado. Mas que, de alguma forma, tinha essa proximidade, né? Do Jô com a plateia dele, com vocês, no trato também, ali no sexteto. Que passava essa ideia de uma coisa mais intimista. E quem for ao Bourbon vai ter essa oportunidade também, dessa troca, dessa coisa mais próxima, né? Do músico. E do Jô, por que não? Porque ele estará presente ali também. É, ele vai estar presente no espírito. Porque essa existe uma interatividade. Por mais que seja uma coisa virtual, por mais que seja um play que você aperte lá, a forma como ele diz, a forma como ele se conecta com o público extrapola a presença dele física. Então, isso também vai acontecer. E a gente, cara, ficou muito tempo com ele. Então, a gente aprendeu algumas coisas também, sabe? No trato com a plateia, na coisa da condução do show, de você experimentar o espetáculo de uma forma mais dinâmica, mais orgânica, né? Então, eu acho que o show vai ter isso. Uma coisa que não vai ter, que você falou que o programa tinha, mas que o show não vai ter, é o roteiro, cara. É o roteiro. O roteiro, cara, você vai me desculpar, mas é uma coisa que não vai rolar. Porque a gente, justamente, não quis fazer isso para dar abertura para que a plateia participe do show, conduzindo mesmo os papos, os assuntos, né? Porque o set list a gente tem, né? O que a gente vai tocar, a gente sabe. Mas como vai ser a condução do show em matéria de papo, em matéria de assuntos? Derico Osmar, Chiquinho e Marcinho Eiras, no Bourbon Street, que fica ali na Rua dos Chanés, número 127, em Moema. Tem ingresso ainda, estava dando uma olhadinha aqui. R$ 65,00 nesse domingo, às sete e meia da noite. A gente vai dar, claro, que também ao longo da programação, o servição completo para você, ouvinte, que tiver o interesse. E você de todo o Brasil que nos assiste, mais uma vez, Instagram do Derico. Bora lá, que esse show vai virar turnê. Derico, poxa, é um prazerzaço falar com você aqui na Band News FM. Poxa, sempre muito bom, primeiro, falar com você, que é um cara brilhante, um cara para cima. Falar do Jô Soares, mais uma vez, que você lembrou bem, né? Mesmo naquele dia ali, acaba sendo muito acolhedor, tanto para você quanto para a gente. E relembrar dele sempre com um sorriso no rosto e com uma certa sutileza que ele trazia. E é sempre muito bom falar disso. E com música, então, vai ser muito melhor. Repito, domingo, às sete e meia, lá no Bourbon Street Music Club em São Paulo e, em breve, em vários clubes do Brasil. Beijão para você. Com a gentileza pela abertura do espaço para a gente poder divulgar. Espero todo mundo lá. Vai ser um show único, falo de novo, apesar das campanhas. Vamos ver o que a gente faz. Muito obrigado, valeu. Valeu, beijão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.